Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Flávia Barbosa e vamos aqui tirar as dúvidas a respeito de uma questão, mas antes você vai dar pausa no vídeo, faz a leitura do texto aí no seu material e volta aqui que a gente tira todas as dúvidas, ok? Pronto? Vamos lá! Sobre o compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto O ou A. Então ele diz, o texto vai dizer que os pais compartilham muita coisa dos filhos na internet, às vezes postam vídeo, falam o que a criança faz, principalmente os pais de primeira viagem, como o texto fala, só que isso pode trazer um problema. Qual é o fator problemático? A alternativa A, interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos. O impacto não é isso. A tecnologia possibilitou que os pais façam essa sobreexposição da vida dos filhos. E qual é o impacto que essa sobreposição traz? Não é o uso das novas tecnologias. As novas tecnologias, usar isso é a causa. Ele quer saber a consequência. Alternativa B, desatenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos na internet. O texto não discute isso, o texto discute na verdade a preocupação, às vezes, dos pais ou a exposição que os pais fazem da vida dos filhos ou daquilo que os angustia e que isso traz uma consequência. Não tem a ver com o uso dos filhos em relação à internet, e sim o uso que os pais fazem da internet, não que os filhos fazem da internet. Alternativa C, distanciamento na relação entre pais e filhos provocado pelo uso das redes sociais. O texto não aborda isso, não diz que o relacionamento entre pais e filhos ficam distanciados por causa do uso das redes sociais. Não é esse o impacto, não é essa a consequência que o texto aponta com a sobreexposição da vida dos filhos. Alternativa D, fortalecimento das redes de relações decorrente da troca de experiências entre as famílias. A exposição excessiva nas mídias, o impacto, não é isso, não há. Primeiro que o texto também não aponta que as famílias começam a se relacionar, a ter um contato, a criar esses vínculos por causa dessa sobreexposição. Ele mostra uma outra consequência, que está na alternativa E, desrespeito à intimidade das crianças cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais. Aqui está a nossa resposta. Quando o texto diz assim, a exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha do tempo e eles não participaram da aprovação ou recusa quanto à veiculação desses conteúdos. Assim, quando a criança cresce, sua privacidade pode já estar violada. Então, o problema, o impacto é isso. Sobre expor os filhos, agora que são bebezinhos, né? Tem, pode ser que agora não tenha nenhum problema, mas quando a criança tem 11, 12 anos, como o texto cita, ela já teve a sua imagem exposta, a sua privacidade violada. É esse o impacto, é essa a problemática questão que é discutida no texto. Espero que as dúvidas tenham ido embora e até o próximo vídeo.